Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso, guerreiro. Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Se possível, nos acompanhe com a palavra de Deus, a gente vai aqui adentrar nessa história de Gideão. Então, meditamos na segunda-feira, na terça-feira, tem mensagem aqui para a quarta, para a quinta, para a sexta, para o sábado e para o domingo. Mas como eu vou ficar com você até a quinta, a gente vai compactar aqui até amanhã, tá bom? E eu quero você aqui meditando em cada detalhe dessa história e eu quero você também se esforçando para colocar em prática na sua vida, tá? Quem era Gideão? Gideão era um homem que estava completamente desanimado. Por que Gideão estava desanimado? Porque já fazia sete anos que ele vinha sofrendo o ataque dos inimigos. Imagine você construindo sua casa, adquirindo seus bens e sendo saqueado dia após dia. Imagine você conquistando e o inimigo roubando. Imagine você conquistando e o diabo levando. Eita Deus! Juízes, capítulo de número 6. Eu imagino um homem agora escondido e eu quero que você se coloque no lugar dele, porque ele tem uma história muito parecida talvez com a sua. Nós estamos vivendo num momento onde o Brasil está sendo tomado por uma onda de desânimo, de insegurança, de cansaço mesmo. Não estamos suportando mais. Não estamos suportando mais e eu não falo não é um vírus não. Claro que ele também amedronta, que ele também tira a nossa paz. Mas não é apenas o vírus, é o desemprego, é a pandemia de doenças emocionais, é a pandemia de crise econômica. As pessoas estão inseguras também juridicamente, não sabem mais o que é certo, o que é errado. Não existe mais hierarquia nas leis, a gente não sabe mais se confia na Constituição, se confia no decreto. É uma agonia. Fora isso, temos também todos os problemas que estão dentro da nossa casa. Problemas com o marido, problemas com os filhos, as mães ficando loucas dentro de casa, com esse negócio de aula virtual. Pior ainda, as mães que têm seus filhos em escolas públicas, que nem isso puderam prover. E todo mundo está cansado, essa é a realidade. Todo mundo está cansado. Mas eu quero falar aqui sobre o desânimo. O desânimo que te paralisa na caminhada. Temos sim muitos motivos, estamos cansados, essa é a verdade. Não podemos esconder. Não podemos ser hipócrita também, ao ponto de dizer que não estamos. Estamos cansados. Estamos cansados. Um dia desse eu abri uma live super emocionada e falei tudo que estava no meu coração. Porque eu estava cansada, eu estava esgotada. Eu estava desanimada naquele dia. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Você pode ficar desanimado hoje. Agora. Mas você tem que saber que daqui a pouco você não vai poder continuar desse jeito. Você tem que sempre ter a convicção que daqui a pouquinho você vai tomar um banho de água fria, vai se levantar e vai viver. Aquele dia que você acordar e querer ficar na cama, você vai dizer, não, eu vou lutar contra isso. Se você ver que aquilo ali prossegue, tem sido algo contínuo, vai procurar uma ajuda médica, faz o que for possível. Mas você não pode ficar desse jeito. E acima de tudo. Espiritualmente falando. Você precisa estar perto de Deus e contar com a ajuda dele. Você precisa saber quem é o Deus que você serve. É sobre o Gideão que eu quero falar e talvez você diga, tá, Gideão era um poderoso guerreiro. Eu vi aí, Clarissa, você lendo a palavra. E eu vi que um anjo chegou perto dele e disse que ele era um poderoso guerreiro. Como é que é isso? Sim. Porque Deus disse pra ele que ele era, não que ele pensava que ele era. Deus disse pra ele que ele era quem Deus sabia que ele era. Você conseguiu entender? Que você não é o que você pensa que é. Você é o que Deus sabe que você é. E você pode se ver fraco, mas Deus te vê forte. Você pode se ver incapaz, mas Deus te vê capacitado. Você pode se ver um nada, mas Deus sabe que com ele você pode, você consegue, você enfrenta, você avança. Entende? Que você pode se olhar no espelho e você se achar um zero à esquerda. Mas Deus te olha como algo precioso, como seu tesouro. Aleluia! Tesouro particular. Escolhido, escolhida. Deus olha pra você como aquele, pelo qual ele deu a vida. Deixou o esplendor da sua glória, desceu aqui a terra e disse, eu vou morrer por Roberto, eu vou morrer por Marinaldo, vou morrer por Clarissa. Eu vou morrer por João, eu vou morrer por Paulo, eu vou morrer por ele, por ela. É assim que Deus olha pra você. Gideão tava sete anos, meu irmão. Comprava um celular, não tinha celular, isso é uma ilustração. Comprava o celular, lá roubavam. Comprava a feira de casa, roubavam. Era assim. Era assim. Comprava a geladeira nova, roubaram. Imagine você sete anos, que cansaço, que desânimo. Gideão não tinha forças pra enfrentar, por quê? Ele se achava muito pequeno. E é por isso que Deus, ele chega confrontando Gideão e dizendo, ei Gideão. Você não é o que você pensa que você é, você tá só cansado. Aleluia. Deus está dizendo pra você nessa manhã, você tá só cansado. Você tá só cansada. Você tá só desanimado. Mas não é isso aí que você tá pensando, não. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus está dizendo nessa manhã, não é isso aí que você tá pensando, não. Você tá só cansado. Você tá só cansada. Aleluia. Eu tenho coisas muito maiores que você não está vendo. Eu tenho coisas muito melhores que você não está sentindo. Porque você tá cansado. Você tá desanimado. Mas eu vou te mostrar que você é um varão valoroso. Que você é uma valente guerreira. Cansado de lutar. Cansada de lutar. Não é assim? Não é assim? Aí o anjo chega ali pra Gideão, o anjo do Senhor. E diz assim. Acorda. Como Deus já vem falando com você. Acorda. Você não pode continuar desse jeito. Você é um escolhido. Você tem dúvida que você é um escolhido? Não. Amém. Você é um escolhido. Você não pode continuar dessa forma. Eu quero te usar pra derrotar os inimigos. Imagine se agora. Deus levanta você. Chega até você e diz assim. Filha. Eu quero te usar. E você vai. Chegar lá diante daquele grande. E vai dizer isso, aquilo, aquilo. Isso não pode continuar assim. E as coisas vão começar a mudar. Você diria o que? Você diria não. Não dá pra continuar. Desse jeito eu sei. Mas eu não serei capaz de fazer isso. Eu não serei capaz porque eu sou pequenininho. Foi exatamente o que Gideão fez. Foi exatamente o que Gideão fez. Ele deu algumas respostas para Deus, para o anjo naquele momento. Ele disse assim, olha. Eu sou pequenininho. Eu sou pequenininho. Está lá em Juízes 6 e 15. Eu sou o menor. Como que eu posso libertar Israel? A minha tribo é a menos importante de Manassés. Eu estou aqui contando essa história para você. Para você entender os sentimentos de Gideão que se parece muito com o meu. Que se parece muito com o seu. A gente sempre se sente incapaz do que Deus tem para operar na nossa vida. A gente sempre se sente incapaz de cumprir as missões que Deus nos deu. A gente sempre se sente um nada. Talvez você seja assim e se sentiu nada. Diz assim, eu estou muito triste. Eu não aguento. Eu não vou conseguir fazer nada de especial na minha vida. Não sei se por que durante, ao longo da sua vida, você recebeu muitas mensagens negativas do pai, da mãe, dos familiares, de pessoas sobre influência sobre vocês, professores. Não sei. Muito provável que sim. E aí você absorveu, 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 sua autoimagem é completamente negativa. Você só se vê frustrado. As tentativas de crescer na vida foram frustradas. E hoje você não se sente capaz de mais nada. É exatamente isso que Gideão passava. E ele estava ali malhando o trigo no lagar, quando o anjo do Senhor apareceu para ele. O que é malhando o trigo no lagar, Clarice? Ele estava provendo alimento para a casa dele, pegando o trigo, tirando ali as casquinhas, né? Não era o lugar de malhar o trigo. Mas ele estava ali no tanque de prensa-uvas, porque era um lugar escondido. Era para ele malhar o trigo num lugar amplo, na eira. Mas ele não estava lá, porque se ele fosse para aquele lugar amplo e aberto e ventilado, os inimigos, os midianitas, iam ver que ele estava ali com trigo e iam lá saquear o trigo dele. Imagine a opressão, você é cercado de inimigos o tempo todo para tomar tudo que você tem. Então ele se escondia. Veja a incapacidade dele. Imagine ele por tanto tempo assim, com esses sentimentos negativos, com esses pensamentos negativos. Aleluia, aleluia, aleluia. Autoestima completamente ilesada. Eu imagino que ele só estava esperando a hora da morte chegar. Empurrando a vida com a barriga. Essa palavra é para você, amada. Essa palavra é para você, meu amado. Que está sim carregando esse peso. Dizendo a minha vida vai ser sempre assim daqui para frente. As coisas serão sempre dessa maneira. Nada de especial vai acontecer. Vai ser tudo dessa forma, porque eu não tenho forças. Eu não sei falar, eu não gosto de fazer isso. Eu não nasci com esse talento. Eu não tenho essa habilidade. Essas foram as desculpas de Gideão. Mais ou menos isso. Para o anjo, quando o anjo descer. E aí, valente guerreiro. Eu vou te usar. Ele disse, não, eu sou o menor. Minha tribo é a menor. E da minha tribo, que é a menor, eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Veja, sinta aí o sentimento dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é um coitadinho, não. Para de ficar achando que você é uma coitadinha, viu? Para de ficar achando que você é um sofredor. Que você é um esquecido. Você não é esquecido. Você não é esquecida. Aleluia. Você está dormindo e Deus está olhando lá para você. Você se levanta para enfrentar mais um dia e Deus está olhando para você. Você está aí lavando seu pratinho. Você está costurando. Você está lavando a casa. Você está atendendo um telefone. Deus está olhando para você e Ele está atento. Atento à tua petição. Atento ao teu clamor. Atento a tudo que você sente. Você acha que Deus não estava se importando com os sete anos? Que Gideão passou ali sofrendo os ataques dos Midianitas? Estava. Você acha que Deus não está atento a esses sete anos, dez anos? Quem sabe até muito mais do que isso? Que você vem sofrendo aí e Deus não está atento? Deus está olhando para tudo, amado. Amada do Senhor. Agora, a primeira coisa que Deus exige da gente. É mudança de atitude, mudança de postura. É você olhar para você e dizer assim. Eu não serei mais o mesmo. Eu não serei mais o que eu fui até hoje. Se eu dizia que eu não faria isso, eu vou começar a fazer. Se eu dizia que eu não sou capaz disso aqui, eu serei capaz. Porque Deus me capacitará. Você entende? Você entende que Deus tem um chamado na sua vida para algo específico? E quando eu falo em chamada, eu não só falo em pregar e cantar. Pode ser também. Em dirigir um órgão na sua igreja. Pode ser também. Glória a Deus. Se assim o for. Mas Deus tem chamados para todos nós. Você, mulher, dentro da sua casa é um chamado de Deus. Você é o referencial dentro da sua casa. Como mulher, como mãe, como esposa. Esse é o chamado de Deus para você. E você precisa cumprir isso com excelência. Você precisa dar tudo de si. Você precisa ser aquilo que você nunca pensou que seria. Uma mulher virtuosa, cheia de valores. Uma mulher que fala com sabedoria. Uma mulher que tem um coração puro. Uma mulher que bota as ordens dentro de casa de acordo com a vontade de Deus. Uma mulher cheia de iniciativas. Constante. Equilibrada. É isso. É isso que Deus tem para você. E você precisa começar a se despir de tudo aquilo que você já foi um dia. Você precisa começar a parar de falar que você nasceu assim e vai morrer assim. Entende? Você precisa parar, tirar essas coisas da sua boca, essas palavras negativas. Esse eu não consigo. Esse eu não posso. Esse eu não vou. Esse não adianta. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, muda de atitude. Muda de postura. Você é vencedora. Varoa valorosa. Aleluia. Pedra preciosa. Eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar e eu vou usar. Não abra mão de abraçar o seu chamado. Deixa eu abrir aqui meu coração para você. E deixa eu contar uma experiência pessoal. Já são nove horas, nós vamos orar. Segura só mais um pouquinho. Eu me lembro, falando de novas experiências, falando de ser aquilo que nunca fui, eu me lembro de alguns anos atrás, eu já contei essa história aqui na Rádio Novas de Paz. Eu me lembro de alguns anos atrás, aproximadamente oito anos ou nove, eu não queria conversa, meu irmão, com esse negócio de rádio aqui. Eu tinha pavor desse microfone, como eu sempre tive. Da escola, eu não apresentava trabalho, eu reprovava matéria, mas eu não apresentava trabalho. Prova oral, eu travava. Eu tinha sérios problemas, eu não sei se eu sofri na infância, algo, eu não sei se não houve estímulo da parte dos meus pais, não sei. Porque tem vários fatores aí que levam com que a gente tenha algumas travas na nossa vida. Não sei. Mas eu era assim. E eu me conformei com aquilo. Eu ficava driblando. Não, não quero falar, não quero participar disso, não, não gosto, fala você. Eu ia para a rádio com meu pai, mas eu levava o CD, pastor Técio, botava os CDs lá. Pai, não faz uma oração hoje. Não, pai, eu não gosto do microfone, eu não quero microfone, eu não vou falar, eu não sei falar. E era essa repetição a vida inteira. Segura aí que essa palavra é para você. Eu repetia isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu me lembro que casei, pastor Júnior Técio, né? Também sempre muito envolvido, juntamente com meu pai, pastor Francisco Técio, na rádio. Sempre pregando a palavra de Deus. E ele dizia, Clarissa, vamos para o programa comigo. Eu dizia, eu vou nada, isso aí não é comigo, isso aqui é com vocês. Eu não quero saber de rádio. Eu tenho a palavra no meu coração, mas eu não sei pregar, não é o meu chamado. Eu não vou falar. Eu não quero falar. Entenda por que isso se adequa em todas as áreas da sua vida. Tem coisa que você está insistindo aí, dizendo, eu não vou, eu não falo, eu não sei, eu não consigo, eu não aguento, eu não suporto, não é comigo, não é para mim. Escute, escute que você está cavando sua própria cova. Escute que você está cavando sua própria cova. Você está decidindo ficar se enterrando aí quando Deus está dizendo, não, minha filha, você está enganada, é porque você está cansada, é porque você está desanimada, é porque falaram isso para você. Não é o que você é. Aleluia. É o que eu penso sobre você, é o que eu sei sobre você. Aleluia. Aleluia. Vamos para o programa, Clarice. Eu dizia, vou não, vou não, isso aí é para vocês, não é comigo não, quero não, Deus me livre, não é para mim não. Imagina isso a vida inteira eu falando isso. E eu me lembro que um dia, o pastor Júnior armou uma emboscada para mim, meu esposo, uma cilada. Ele fez assim, olha, segunda-feira eu tenho um médico. E você vai fazer o programa. Veja só, eu não queria nem fazer uma oração. Eu disse, está brincando, tem nem graça, eu ficava logo com raiva. Tem nem graça um negócio desse. Aí ele olhou para mim e fez assim, que Deus você serve? Que Deus você serve? Como é que a nossa família está completamente envolvida nessa obra e você fica correndo aí de um microfone? Fica com essas justificativas, com essas desculpas. Que Deus você serve? Tu não confia não que quando tu abre a boca Deus vai te encher, não? Meu irmão, isso foi uma pisa. Isso foi, eu quero dizer a você. Eu quero perguntar a mesma coisa a você nessa manhã. Você que fica dizendo aí que não é capaz, que não consegue. Não, não, não. Essa história toda. Que Deus você serve, minha irmã? Deixa eu perguntar o que o pastor Júnior Tess me perguntou há aproximadamente 10, 9 anos atrás. Que Deus você serve? E eu lembro que aquilo ali me deixou acabada. Eu, a mulher cheia de fé, né? Que Deus, me perguntarem, que Deus que eu sirvo. Mas eu fiquei acabada. Mas aquilo foi tão bom para mim. Aquilo ali ficou ardendo no meu coração. Que Deus você serve? Como é que você é uma mulher de Deus e não quer falar? E tá correndo da raia, correndo dos microfones? E ele ainda disse assim. Eu avisei. Ele mentiu para mim. Pronto. Tô assumindo aqui que o pastor Júnior mentiu para mim. Mas foi para o meu bem, né? Ele brincou. Ele disse que brincou. Mas ele mentiu. Eu avisei lá na rádio. Que você ia segunda-feira porque eu tenho um médico marcado. E eu não posso faltar um médico, que é importante. Aí eu fiz pronto. O pastor Júnior avisou que eu vou. E agora? Passou o sábado e ele calado. O domingo e ele calado. Ele achou que aquilo ali não fez diferença nenhuma para mim. Mas eu passei o sábado e o domingo. Remoendo aquela palavra no meu coração. Como essa palavra vai remoendo o seu coração aí. Para você começar a mudar todos os seus conceitos. Tudo que você pensa sobre você. Que você não é capaz, você não pode. Amado, amada do Senhor. Chegou a segunda-feira. Eu me lembro. Que eu passei o final de semana pensando numa palavra. Meditando naquela palavra. E eu disse, eu vou. Mas eu não tenho certeza se eu vou. Se eu for, eu vou falar essa palavra. E o resto, não sei. Não sei. Como é que vai ser, eu não sei. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que ele vai se responsabilizar. Eu não tenho que cumprir o item? Eu não tenho que falar? Eu não tenho que ir? Meu esposo não tem me orientado a fazer isso? Meu pai também? Pastor Técio? Por que eu não vou? Segunda-feira de manhã eu tomei um banho. Vesti a roupa. Eu ainda lembro a camisa do Congresso de Mulheres. Aí o pastor Júnior olhou pra mim e fez. Oxe, tu vai, é? Aí eu disse. Tu não dissesse que era pra eu ir? Não falasse que já avisasse ele? Não, vá. Tá lá. O evangelista Leonardo tá esperando você lá. Conversa. Eu nem notava. Ele ligou pro evangelista. Clarissa tá indo. Eu fiz. Eu vou. Fui. Subi as escadas com as pernas tremendo. Com vontade de chorar. Enfrentei. Sentei na cadeira. Eu falo o quê? É pra eu dizer a hora, é? Ainda lembro. Deixa eu mandar a paz aqui pro evangelista. O pastor Leonardo. Hoje o pastor. Diz a hora, Clarissa. Oito horas mais sete minutos na sua nova de paz. Eu sou Clarissa Técio. Eu vou ficar com você hoje. O pastor Júnior Técio não pôde estar no rádio. E daqui a pouco nós vamos pregar a palavra de Deus. E agora? Fala a frequência da rádio, Clarissa. Falo. Essa é a rádio Nova de Paz. Tarará, tarará, outra frequência. Nananana, nananana. Gaguejava aqui só. Vou. Vai até o fim. Vou. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Amada. Amado do Senhor. Não é o que você pensa que é. É o que Deus sabe que é. E aí, meu irmão, minha amada irmã, contando essa história pra você. Eu digo que até hoje estou eu aqui, porque eu venci um desafio. Um desafio de acreditar que eu tenho um Deus. Um desafio de confiar que o meu Deus, ele supre as minhas necessidades. Seja em qualquer área da minha vida. Eu só preciso confiar. Isso é negócio de doido mesmo. Eu só preciso avançar. De doido que eu falo é pro mundo. Porque o mundo olha pra gente e vê que a gente é doido. O evangelho é loucura para o mundo. Eu sempre que prego me lembro disso, porque tem coisas que a gente olha assim e diz, meu Deus, é pra ir? É. É pra avançar? Avança. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Agora imagina se eu sempre tenho uma boa retórica. Imagina se eu falo fluentemente vários idiomas. Imagina se eu sou aquela aluna destaque na sala de aula e agora eu faço rádio. Que nome que seria glorificado? Agora, eu contando essa história pra você e você sabendo quem eu era? Você vai dizer, Deus, só pode ser Deus. Que ela tá aí todo dia e ela fala. Não é você, Deus. Deixa eu dizer a você, mãe. Você vai enfrentar esse problema aí. Não é você, Deus. Não é você, Deus. Não é você, Deus. Ei, mulher. Não é você, Deus, que vai ajudar você nesse negócio. Você vai vencer. É Deus, é Deus, é Deus com você. Lembre-se que Deus está com você. Sabe o que Deus disse ali? O anjo disse a Gideão. Eu estarei com você. Eu quero só que pra gente orar você diga aí, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Você percebe as palavras de Deus aqui firmes? Quanto essa promessa parecia impossível de ser realizada. O anjo diz, Gideão, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Deus está dizendo, esse problema será derrotado. Derrotado. Você vai se erguer. E você vai derrotar. Se você acompanhar aqui a história de Gideão, você vai perceber que ele realmente conseguiu derrotar os inimigos do povo de Deus. Da mesma forma, Deus irá cumprir todos os propósitos na tua vida. Basta você acreditar. Basta você querer. Aleluia. 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 Amanhã a gente continua. Não desista da batalha. A gente vai falar sobre isso. A vitória de Gideão. A tua vitória. Aleluia. Aleluia. Mude de atitude. Mude a imagem que você tem sobre você mesmo. Quebre esses negócios. Esquece, esquece isso. Esquece tudo o que você pensou sobre você até hoje. O que as pessoas falaram sobre você até hoje. Outra coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está com você. Deus está com você. Você vai vencer esse desânimo em nome de Jesus. Confiando. Acreditando. Aleluia. 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 Deus está comigo. Amém.